E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda atividade de hoje aqui no canal. Já fizemos um acompanhamento para a área afetiva. Quem sentia necessidade e ainda não assistiu, pode procurar o último vídeo aqui da lista do canal. E nesse momento a gente vai falar do seguinte aqui. Uma força espiritual que possa te auxiliar nesse momento. A qual santo eu posso recorrer? Qual santo pode me auxiliar numa questão pessoal que eu tenha nesse momento? É o nosso tarô aqui dos santos. Então você vai poder escolher uma carta e tomar esse conhecimento. Vale ressaltar o seguinte. Aqui nesse vídeo eu não estou com o propósito de adivinhar qual é o santo da sua devoção. Então não tem conversa aqui nos comentários de você acertou, você errou, enfim. Quem esse santo é realmente com o qual eu me afinizo ou não tem nada a ver comigo. Não é isso. É uma força espiritual que pode te auxiliar nesse momento. Independente de ser ou não um santo já da sua devoção. E vale dizer também que é necessário a mente aberta para poder participar desse vídeo. Porque a gente vai além das crenças aqui. Então de repente você tem uma procura maior por anjos, por deuses da mitologia pagã, por orixás e aqui serão santos. Então vai também de você ter esse desejo de receber uma força espiritual proveniente de um santo que possa te auxiliar nas suas questões agora. Combinado? Então é o seguinte, eu já embaralhei previamente aqui o nosso tarô. E vamos colocar então, só fazendo um corte junto com vocês, e vamos colocar cinco cartas na mesa. Para você escolher uma que vai ser o santo que vai te auxiliar nas suas questões. Detalhe, tá gente? Não é para pensar em cinco problemas que você tenha na sua vida e direcionar uma carta para cada problema, para cada situação, para cada dificuldade. É uma carta que você vai escolher. E esse é o santo, essa é a força espiritual a qual você poderá recorrer agora. Significa que você está criando aí uma conexão para receber esse auxílio, tá? Então é uma carta que você vai escolher. Eu já me posiciono dessa maneira, porque eu sei que tem gente que já quer tratar de um monte de coisas num vídeo só, tá? Mas não vai ser o melhor caminho para você aqui não. Então você vai escolher uma carta só. Eu vou ainda colocar as pedrinhas ali, né? Só para a gente dar um diferencial nas cartas. De repente é a pedra que chama mais a atenção. Para você saber qual que pode ser a sua melhor escolha. Ó, então vamos colocando aqui. Muito bem, a nossa mesa está montada. Na primeira carta a gente tem um quartzo fumê, na segunda um quartzo branco, na terceira uma raulita azul, na quarta um quartzo rosa e na quinta uma sodalita. Então, você vai escolher a sua carta aí. A qual santo posso recorrer? Qual santo vai me auxiliar nas minhas questões? E esse eu acho que é um vídeo bem bacana para você compartilhar com alguém, tá? Mandar para alguém da família, para um amigo, uma amiga, enfim, que está precisando aí desse alento espiritual para que essa pessoa tenha também a oportunidade, né? De criar essa conexão com uma força a qual direcionar, de repente, as suas orações. Vamos nessa, gente? Já escolheu a cartinha aí? E aí é um vídeo rápido. Eu só vou virar as cartas e mostrar qual é o santo que você recebe de acordo com a carta escolhida. Não há uma interpretação a ser feita aqui, tá? Na verdade, foi mais importante a explicação prévia, né? Para você entender do que se trata, como proceder, como aproveitar bem o vídeo. E agora a gente simplesmente vai virar e informar qual é o santo que cada um está recebendo aí, tá? Então, tirando aqui da primeira carta o nosso quarto sufumê, o que vira aqui para você, ó, é São Cantardo. Nossa carta 28 aqui do tarô. Vou deixar um pouquinho com a imagem, se você quiser fazer um... Se quiser pausar o vídeo, né? Fazer um print aí da tela, para você ver direitinho qual é o santo que você recebe, tá? Então, para as pessoas que escolheram a primeira carta, São Cantardo. E, de repente, aqueles que são mais curiosos e quiserem saber um pouco, né? Do santo que está recebendo, vale uma pesquisa rápida aí pela internet também, tá? Não que seja necessário, mas vale. Segunda carta, para quem escolheu, recebe aqui Santa Joana d'Arc, tá? Essa é a carta número 50. Então, Santa Joana d'Arc é quem pode aí, nesse momento, de repente, interceder, né? No favorecimento, na superação de alguma dificuldade pela qual você possa estar passando. Tá, mesmo caso, se quiser pausar, fazer um print, vou deixar um pouquinho de cada um que eu virar, assim, para vocês poderem ter mais da conexão com a imagem. E vai ficar na mesa aberta, assim, também. Terceira carta, para quem escolheu aqui. São Januário. Carta número 48. Então, São Januário é quem pode aí te dar aquela força espiritual nesse momento. Vindo para cá agora, faltam duas. A nossa quarta carta da mesa, para quem fez essa escolha, Santo Antônio de Pádua. Então, nossa carta número 13, Santo Antônio de Pádua. Deixando aqui para sua conexão também com a imagem. E vamos à última agora. Para quem escolheu aqui, São Nicolau. É a nossa carta número 67. Então, você recebe aqui, São Nicolau. Quem pode te proporcionar nesse momento, de repente, um alento espiritual, uma força a mais para você superar alguma dificuldade, né? Para vencer naquilo que seja o seu objetivo. Então, deixa eu só centralizar aqui. Para vocês verem mais um pouquinho aí, qual foi o santo. Se quiser fazer um print da tela também, tá? Dá um pause aí. Printa. Para você ver direitinho qual foi o santo que você recebeu. E fazer as orações, né, gente? Prece é bom para quem faz, né? É só a gente saber da possibilidade, mas não dedicar o momento à espiritualidade. E também a gente não cria, né? Esse vínculo não tem tanto da oportunidade de receber esse auxílio. Tá bom? Não dá para ser atendido naquilo que a gente não pede. Afinal de contas. Então, é isso. Ficamos por aqui. Você tomou conhecimento aí. A quem dirigir as suas orações. Tá? Muito obrigado pela presença. Um abraço. E até o nosso próximo encontro no canal. Um abraço.